Quem ainda não cita o Jesus, levante as mãos. Pode levantar, irmão, só baixe, eu tenho que te enxergar, deixa ele lá. Toca aí, né? Quem está afastado dos caminhos do Senhor, levanta as mãos. Levanta. Quem está afastado, eu não estou afastado. Quem é cristão, levanta a mão. Baixa aí. Quem está na igreja, mas está cabingando, levanta as mãos. O Senhor? Levanta a mão. O Senhor? É? Está cabingando? Oi? Ô, Deus querido. Está começando a caminhar? É mesmo? Olha, quem é que está na igreja, mas está cabingando? Não é mesmo, mas não é mesmo, mas não é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. É mesmo, meu menino. Oi? É, está começando. É mesmo? É assim que o Senhor está afim. É mesmo? Está mal. Eu quero fazer um outro convite aqui. Eu quero convidar aqui na frente. Pessoas que vêm com esse convite de hoje, mas estão arrebentadas. Porque nós estamos com pessoas que sorriam na igreja, mas ficam atendendo esse convite de casa. Pessoas que vêm com esse convite de hoje. Eu quero convidar você Que está fora da fé Quero convidar você Que está triste, arrebentado Acabado e não ver saída A senhora pode ficar de pé Yeshua 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 Amado Amado Es O mais belo Entre Milhares E milhares O anjo do Senhor Entrando dentro de uma casa Agora Enquanto eu vejo o anjo Entrando dentro de uma casa Agora Eu vejo Deus Visitando o homem Enquanto eu vejo Deus visitando o homem Sabe como O olheiro trabalhando No vaso Eu estou vendo Deus trabalhando Só de engraçado Em que eu vejo essa mão Apertando o homem Você está entendendo? Enquanto eu vejo essa mão Apertando esse homem Deus está falando Eu estou apertando Porque eu vou colocar Algumas coisas no lugar Aleluia Você está entendendo? Deus está falando Para mim Que está tratando Com alguém Enquanto Deus fala Para mim Que está tratando Com alguém Deus também fala Para mim Que está tratando Na sua área sentimental Não sei o que a senhora Acredita Que é de Deus Eu estou vendo Um bálsamo De gilhagem Descendo Sobre a sua cabeça Agora Enquanto eu vejo Esse bálsamo De gilhagem Descendo Na sua cabeça Eu estou vendo Um anjo Com uma bandeja Colendo em suas lágrimas Enquanto eu vejo Esse anjo Colendo em suas lágrimas Mas Deus grita No meu ouvido E fala Diga para ela Que ela não está sozinha Adão é nesse Adão é nesse Adão é nesse Deus fala para mim Que está cuidando De tudo Que está cuidando De você Você está entendendo? Eu estou vendo Minha amiga Uma seta Entrando dentro Do teu coração Enquanto essa seta Entrando dentro Do teu coração Eu estou vendo você Com um quarto depressivo Enquanto eu estou vendo Você dentro Desse quarto depressivo Eu estou vendo Eu estou vendo Intinamente Você no fulcro Querendo tomar remédios Para se matar É vital É marcié Porque o diabo Falou Eu vou levar ela Na depressão Eu vou botar Um espírito de loucura Na cabeça dela E vou fazer ela Acabar com a vida dela Mas o humor É nessa igreja O laço Está sendo cortado É, 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 é Eu vou pedir Para essa amiga Que está do teu lado Aí agora Que isso fica A gente pede Abre suas mãos Também Abre suas mãos Também Porque a cura Para o coração dela Está aberto Da sua mão É vida A raça Abre E quando tu tocar No coração dela Papai trata Até ela agora Porque ela é escolhida De papai Papai não abandonou ela não Papai não deixou ela não Tu vai receber Esse abraço De fogo agora Porque enquanto ela te abraça Papai toca Na sua saúde E cura As suas feridas Eu quero fazer um pouco disso Você Que está precisando De algo de Deus Está mal Amém Vem aqui na frente Eu quero orar Pela sua vida Vai vir a rave Nunca me tem Vem aqui na frente Eu quero orar Por você Eu quero orar Vem aqui na frente Meu amor É o mais belo em ti Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Corre aqui Voz do Steve Esses dias o evangelho O senhor, por ótimo estar, não se esqueça Ele me surpreendeu o professor Pai de redessa f noticed Ele falou assim para mim Hoje vou te ensinar a conversar com a doença Falei, mas que coisa estranho E ele disse, desce outra Vamos ser cách discourse agora e ele falou assim conversa com a doença agora eu falei com os outros moça, eu não quero falar com você eu quero falar com o câncer que está dentro de você vem agora vem com o instante eu vou ver com o câncer e dá com a hora que a glória de Deus o pastor me permitiu então eu quero convocar se tem problema de saúde eu quero orar pela sua vida glória de Deus Yeshua 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 Bejua! 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 E o jeito que você vai fazer agora? Nada! Eu só vou pedir uma expedição pra ficar à vontade. E você vai começar a sentir um ser andando do teu lado aí agora. Ele tá passando aqui. Fecha os olhos. Você vai começar a sentir um ser andando do teu lado aí agora. Talvez com pessoas que não aprendem que ficar de pé. Mas ele vai começar a andar aqui. Fecha os olhos. Bejua! 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 Fica à vontade, Espírito. Eu tô falando, gente. Já tá botando aqui, ó. 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 Eu tô falando. Isso. Toca mais, Espírito. Toca mais, Espírito. Toca mais, Espírito. Seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Isso. Isso. Toca. Toca. Toca, Espírito. Toca, Espírito. Deportando que os caracos comecem a subir agora. Ó. Ó. Ele tá tocando aqui, 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 ó. Isso. 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 Câncer, começa a subir agora. Oxêocorope, começa a subir agora. Vênсе, сама, Receba. O poder por review do Espírito Santo aqui. Receba ó, tá brigando aqui, tá brigando aqui. Tá brigando aqui, tá brigando aqui. mais 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 isso receba a força do Espírito Santo agora receba a força do Espírito Santo agora é felicidade receba a força do Espírito Santo agora receba a força do Espírito Santo agora está renovando assim isso 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 vai passar lá atrás eu amo o Espírito eu amo o Espírito eu amo o Espírito seja focado agora seja focado agora seja focado agora seja focado agora tu não vai parar tu não vai desistir ele queria ir a mão pra onde? A igreja que tá no cenário, estenda a mão pra cá Estenda a mão pra cá, ó que é esse mistério Estenda a mão pra cá, ó que o câncer vai embora hoje Aí não, você tá muito quietinho hoje, o câncer vai embora hoje O câncer vai embora hoje, o câncer vai embora hoje A igreja acredita nisso aqui, a igreja acredita nisso aqui Porque tem cirurgião que tá tocando na saúde dela Tem cirurgião que tá tocando na saúde dela, bora Eu ainda acredito no Deus de cura, eu ainda acredito no Deus de trabalho Eu ainda acredito no Deus do medo Enquanto a igreja canta em onde exista, o câncer vai embora hoje Eu ainda acredito no Deus do medo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não aceito você que vem nas madrugadas para te dar paz dela, por amar a competência. Saia do sono até agora. Você que quer fazer a viver com esses tranquilizantes, Deus é um grito de derrota agora. Quem está vivo, levante a mão, porque eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Eu estou sentindo que tem muito vinagre para Jesus fazer aqui hoje. Se a igreja não é glória, Deus vai conversar com o vinagre aqui. Eu estou vendo um tanto que a rua está indo do derrota agora. Amor. Amor. Eu não sei se que agora. Passa no dedo a sair esse de agora. Passa no dedo a sair esse de agora. Passa no dedo a sair esse de agora. É uma reunião que acredita no poder de Deus, que acredita muito e muito mais, sem mais uma vida perdida no nosso final. Amém.